Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com mais um episódio de nosso mundo aqui no canal Episódio 36 E é o seguinte galera Eu estou planejando uma lifespan para vocês terminar com o mapa mais rápido Mas eu adiantei uma coisa aqui no punho ou em off E eu vou continuar com vocês só que eu vou ter que pegar madeira Porque é o seguinte eu quero adiante chegar em off galera Porque eu quero esquentar o dragão e terminar com essa série rápido Porque ela só vai passar um ano no mês que vem galera Ai vocês eu quero terminar com ela e iniciar um novo conteúdo com vocês E a série de pin 10 o primeiro episódio seria agora galera Que eu tenho que atear tá O meu primo não pôde gravar o primeiro episódio comigo tá E que aí o episódio 1 teve que ser ateado tá galera Mas bom eu vou terminar uma parça ali com o cunho galera Que aqui com o cunho Aí vocês só vai fazer o que é pra você nesse vídeo tá Mas certo eu tô pensando em que aí terminar em fazer cookie life sprint tá Que eu posso passar em uma carta em uma life sprint que vocês E vocês só fiquem trabalhando aqui no mapa galera Que aí pode ser o mais rápido pra terminar uns poucos Que aí eu começo a ir até esse blazer Eu acho que é isso que assim vai passar nesse vídeo tá Mas eu vou ficar uma campada aqui E olha pra que que não teve noção Essa série que foi grande cá Mas eu pretende que vai ser uma nova cá Sobrevivência E aquela nossa série antiga sobrevivência galera Eu pensei em fazer uma continuação com ela Mas eu acho que já vai acabar aqui não rolando cá Tá Mas aí eu vou fazer o que eu posso passar isso melhor tá Pra vocês aqui no canal Bom Vê que foi só por aqui também Mais fácil que aqui eu vou pegar madeira Olha em galera aqueles mobicinhos Tá Tá labrando muito eu não sei porque Pessoa até olhar aqui nas minhas configs É claro Melhorou agora Pessoa que esse personagem ouve força aqui no gravador Pessoa que esse personagem ouve força aqui no gravador É claro que esse personagem ouve força aqui no gravador É claro que esse personagem ouve força aqui no gravador Tá Tá E aqui só se conta com um portal com éter Galera Mas vamos para o que temos que fazer hoje Mas vamos para o que temos que fazer hoje No segundo Eu fui ir lá pegar outra picareta de diamante Ai cantar ela Ai vou pegar mais poças também tá Por aqui Por aqui ó como eu falei que é pra vocês tentarem Passarem life swing galera Terminar E isso pode ficar em curso também tá Tchau 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 E aí Tchau Tchau till Tchau Eu nunca sei se eu esqueci dele porque eu não posso mais ficar conhecendo-se galera Eu acho que muitos coques só tem esquecido dele Aqui por cima galera eu penso que é porco esse cancamica aqui em cima Mas se eu conferir mais pra frente Eu só vou ter que pegar a madeira pra fazer Carvão vegetal, só colher primeiro aqui na nossa farm e nada Que peguei que galera eu penso que é essa farm de cana de açúcar E vai ser uma mais eficiente galera tipo alcomática Mas aí eu só tenho que ir por cima de açúcar sem necessidade Melhor assim eu não questão nenhuma só peterraba Vamos apagar também esses blocos, deve ser bem úteis Mas eu não sei se eu tenho que pegar os blocos Mas eu não sei se eu tenho que pegar os blocos Mas eu tenho que pegar os blocos Mas eu tenho que pegar o bloco Então vamos começar a se acertar sem curar Eu já pego um éter Vou levar para cima Aclar é comprobar as escadinhas assim Tchau. Tchau. É recomendado que a gente não mexa com eles, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t ... ... ... ... ... ... ... ... ... Acho que era o maior principal ali Ei Enderman tudo bem Fui só assim pra matar ele Vai demorar pra eu assar uma porcada essa tonelha E aí Aquilo lá em Paisa me pareceu uma forcaleça com Eger, galera. Como assim as forças vão acabar só para eu não me perter... Eger, galera. Deixa eu explicar que essa aqui se ouve Eu ganhei termoagem, mas acho que nem vou mexer com ele Olha o que vocês façou por aqui Ou capaz de ficar lá com o nosso Nether Hub Vou pegar a來了 Nossa, eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Tentas aqui O que você ainda tem que arrumar Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui O que é isso? O que é que funciona? O que que tem aqui na nossa outra casa? Eu vou ter que peixar muito aqui galera Vamos peterrar Eu vou levar o que só tem aqui no baú que eu vou peixar Pô, aqui é aquela ferra sem saída Eu vou bater na réptica E tem um pernilunca que eu não faço Então, como se chama ae O que você está fazendo? É muito louco E como que é que foi isso aqui, galera? Vocês fazem nada, tá? Tem outra limbaixa, mas acho que aqui não tem nada. Vou levar até eu colocar esses próximos ossos porque aí eu transformo em um inimigo, galera. E aí? 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 Tchau. Vamos lá, vamos lá. Então é isso galera, até a última aventura pra ir, mas não assamos nada, tá? Eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva